Olá, bom dia. País tem terceiro mês seguido de deflação, puxada pela queda dos combustíveis. FMI projeta crescimento de 2,8% para o Brasil neste ano. Operação Padroeira, PRF e ANTT fiscalizam transporte fretado para garantir a segurança dos passageiros que viajam para a Aparecida. Quarta-feira, 12 de outubro, Brasil e Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Rodoviária Federal e a ANTT realizam a Operação Padroeira 2022 com foco na segurança dos passageiros que viajam para a Aparecida, São Paulo, neste feriado de 12 de outubro. Vamos ao vivo conversar com o repórter Dimas Soldi, que está na rodovia Presidente Dutra e tem as informações para a gente. Bom dia, Dilma. Oi, bom dia, Mara. Bom dia para todo mundo. Olha, durante o feriado, a cidade de Aparecida chega a receber 160 mil turistas. E para garantir a segurança dessas pessoas que viajam de ônibus ou de vans fretadas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, realizam uma operação de fiscalização nas rodovias. Essa ação começa em Tatiaia, no Rio, próximo com a divisa com São Paulo. E olha, muita gente vai à cidade de Aparecida caminhando, são os Romeiros. Para este ano, são esperadas 50 mil pessoas, 50 mil Romeiros. E para garantir também a segurança dessas pessoas e dos demais turistas, a Polícia Rodoviária Federal criou um aplicativo com informações sobre rotas e pontos de apoio nas rodovias. A chefe de comunicação da PRF falou sobre esse assunto. Vamos ver. Esse aplicativo, ele traz um botão de emergência, onde o cidadão, ele pode acionar a Polícia Rodoviária Federal diretamente. Ele pode mandar imagens através desse acionamento. E através da nossa central, é acionada a viatura mais próxima para atender o cidadão em situação de emergência. O aplicativo chama PRF Peregrino, é de graça, está disponível pelo iOS e também Android. E essa operação nas rodovias teve início no dia 6 de outubro e até a última segunda-feira, 40 veículos clandestinos já haviam sido apreendidos. O coordenador de fiscalização da NTT também fez um pequeno balanço até agora sobre essa operação. Vamos ouvir. Até o momento, foram abordados 403 veículos, lavrados 133 autos de infração e realizados 40 apreensões de veículos realizando transporte clandestino. E o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças vão aquecer o turismo no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, só o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, deve receber 138 mil passageiros nesta semana. 68% a mais do que no mesmo período do ano passado. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu, no Paraná, já tem ocupação de mais de 70%. Também está previsto aumento no transporte rodoviário. Pela terceira vez consecutiva, ocorreu deflação no país, que é quando os preços registram uma variação negativa. Em setembro, segundo o IBGE, a inflação oficial registrou menos de 0,29%. É a terceira deflação seguida no ano. A inflação oficial medida pelo IBGE em setembro ficou em menos 0,29%. O grupo de transportes, com menos 1,98%, é o principal responsável por derrubar os preços do mês. E nesse grupo, os combustíveis, em particular a gasolina, com queda de 8,33%, foi quem mais impactou. Para mim, que eu rodo no Uber, deu uma diferença de 200 reais por semana. Estava quase 8 reais, agora estou abatando de 4,62, 4,50 as vezes. Essa redução, a gente está usando o dinheiro que a gente estava pagando a mais e outro benefício. Desde 1998, o Brasil não registrava três meses seguidos de inflação negativa. Além disso, o país também registra, agora, a maior deflação acumulada desde o início da série histórica, em 1980. De julho a setembro, foram menos 1,32%. As famílias estão tendo um poder de compra maior. Isso está alinhado com as políticas que o governo vem adotando, no sentido de segurar a inflação, de um lado, e estimular o crescimento da economia. Segundo o IBGE, além dos transportes, outros grupos também apresentaram inflação negativa em setembro. Os principais foram comunicação, com menos 2,08%, alimentação e bebidas, com menos 0,51%, e artigos de residência, com menos 0,13%. Em 2022, a inflação acumulada até setembro é de 4,09%. O preço do leite subiu bastante desde o início do ano, e a partir de agosto a gente observou uma redução de forma mais intensa agora no mês de setembro, já que a gente já está entrando no final do período de entre safra, acaba mais ou menos em setembro, outubro, e com a melhora das chuvas, há a melhora da produção e, consequentemente, a melhora da oferta que é colocada no mercado. O Fundo Monetário Internacional revisou o crescimento da economia brasileira de 1,7% para 2,8% neste ano. A nova estimativa foi divulgada em meio a uma reunião anual do FMI, que segue até esta sexta-feira em Washington, nos Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o Brasil no encontro. E quem analisa esse assunto é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento da economia brasileira para 2022. E para tratar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão complexo, a nossa equipe de produção aqui, DBC, fez uma arte para compartilhar com você, telespectador. E é essa arte que nós passamos a compartilhar a partir de agora. O que diz, então, o relatório do Fundo Monetário Internacional? O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento para a economia brasileira neste ano em torno de 2,8%. Ou seja, acima da expectativa do Ministério da Economia e acima também da expectativa do próprio mercado, tal como é mostrada no boletim Focus, foi mostrada na última segunda-feira. Então, há um crescimento de 1,7% para 2,8%. Já em relação ao México, o que aconteceu foi uma redução da previsão, que estava em 2,4%, para 2,1%. A América Latina como um todo teve um crescimento na sua expectativa de 3% no último relatório do Fundo Monetário Internacional para 3,5% neste relatório. Em relação à economia mundial como um todo, o Fundo Monetário mantém a sua expectativa, a sua projeção de que ela se mantenha estável para esse ano com uma projeção em torno de 3,2%. No entanto, como o próprio relatório afirma, o pior está por vir. Ou seja, 2023 pode ser um ano de recessão, de desaceleração da economia mundial, em função dos conflitos que nós tivemos esse ano na Ucrânia, com a invasão pela Rússia, e também com essa variação muito grande que houve em relação ao preço do petróleo. E isso claramente prejudica os países que são importadores de petróleo, que não é o caso do Brasil, que hoje é um grande produtor exportador de petróleo. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. Mais de 3 mil beneficiários do Auxílio Brasil já fizeram a solicitação de empréstimo no primeiro dia de oferta do consignado do programa Junto à Caixa. O valor médio dos empréstimos é de R$ 2.500. O empréstimo consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil já está disponível na Caixa Econômica Federal a partir desta terça-feira. A prestação máxima do empréstimo é de R$ 160,00, equivalente a 40% dos R$ 400,00 previstos para o auxílio em 2023. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas, com um limite de juros de até 3,5% por mês. Os bancos podem oferecer prestações com juros menores a depender da proposta. No total, 12 instituições estão autorizadas a oferecerem essa linha de crédito. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, anunciou que a taxa será de 3,45%. Segundo o banco, a ideia é ajudar esse público a fazer um crédito consciente. Quando a gente troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata e a gente trabalha essa educação financeira, eu entendo que a gente atende o nosso propósito e a nossa missão social. Para contratar, os clientes da Caixa devem estar com benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias. O empréstimo pode ser contratado nas agências, correspondências lotéricas ou no aplicativo Caixa Tem. O crédito fica disponível em até dois dias úteis depois da averbação, ou seja, da gravação do valor da parcela no auxílio. E ele é acreditado na mesma conta que recebe o auxílio. E em videoconferência diretamente de Roma, na Itália, para o programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania falou da experiência brasileira na produção de alimentos. Ronaldo Bento participou de encontro da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Nós renovamos aqui por mais cinco anos essa parceria entre o Brasil e a FAO, essa organização que cuida da agricultura e do combate também, nesse comitê específico, a insegurança alimentar. É uma conquista, né? Podemos renovar por mais cinco anos. E num quesito muito importante para o Brasil também, que vai ser o aprimoramento e consolidação dessas políticas de combate à fome pelo mundo. E o Brasil, como líderes mundiais que somos na produção de grãos, e um dos principais responsáveis por estar garantindo essa segurança alimentar, está tendo um papel aqui de cooperação. Cooperação em termos de alimentos, de produção de alimentos, né? Como também cooperação em termos de conhecimento, de passar conhecimento para as nações que precisam de apoio, nesse momento, para a superação das dificuldades que eles se encontram. A Anatel pode antecipar a chegada do 5G em regiões metropolitanas de capitais e no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes. A medida será possível após a distribuição e instalação dos kits de recepção, que vão permitir a limpeza da frequência. Quase 500 municípios devem ser atendidos. Terminou ontem a primeira Olimpíada Mirim de Matemática, voltada para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas. E mesmo sendo uma competição, o objetivo não foi vencer, e sim aprender mais sobre a disciplina. Quem realmente gosta de números, de contas, da matemática em si? É uma disciplina a qual muitas crianças ainda viram o rosto na hora de estudar. Para incentivar a garotada, surgiu a primeira Olimpíada Mirim de Matemática das escolas públicas. Nesta terça-feira, foi realizada a segunda fase da competição, uma forma de aprender brincando. É um desafio importante, porque nós sabemos que a relação da criança com a matemática é criada nos anos iniciais da escolaridade. Sabemos que crianças que chegam à escola, de um modo geral, gostam muito de matemática. Na primeira fase, em agosto, 2,7 milhões de estudantes, entre o segundo e o quinto ano do ensino fundamental, estavam no páreo. Ontem, somente 250 mil alunos de 19 mil escolas públicas de todo o país fizeram a prova com 15 questões objetivas. É incentivar o aluno a estudar a matemática desde o início da infância, descobrindo nessa ciência a vivência, a experiência concreta. A primeira Olimpíada Mirim foi promovida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ainda é cedo para saber se o gosto pela matemática aumentou. Mas os professores já dispõem de um novo repositório de questões para as suas aulas. A Olimpíada tem muito a ver com jogos, com quebra-cabeças, com desafios lógicos, etc. Muitas vezes o professor precisa mais que nada de fontes de inspiração para trazer essas atividades para a sala de aula e a Olimpíada Mirim tem esse objetivo. E a gente fica por aqui, encerramos esta edição com imagens da peregrinação de Romeiros no dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma ótima quarta-feira para você, um bom feriado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho